Olá, o programa Encontros recebe a empresária Luísa Trajano. Ela é presidente do Magazine Luísa e do IDV, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. Bem, dona Luísa, a senhora agora assume um desafio à frente do IDV, né? E eu queria que a senhora fizesse uma avaliação de como a senhora vê, qual a situação do varejo que ele chega em 2015, qual a perspectiva para este ano? Bom, até agora, esses últimos 10 anos, a gente costuma falar que foi uma década do varejo, porque o varejo cresceu, porque o consumo cresceu, essa entrada da classe C ajudou demais, então foi uma década que o varejo cresceu muito mais do que o PIB, quer dizer, o próprio resultado até isso. E coincidiu, que eu acho que o que ajudou muito também foi a fundação do IDV, porque o IDV é um órgão que se juntou com outros, mas que é um órgão formal e que fez com que o varejo fosse tido no destaque político nacional o lugar que ele merece. Então, hoje nós temos secretário no comércio indústria, nós temos representante, e somos convidados para qualquer trabalho, porque uma hora empregadora, agora como a gente era muito fragmentado, e isso não acontecia, pós-IDV, e também o IDV contribuiu muito para a formalidade. E a senhora acha que hoje, quais são os principais desafios do varejo e da senhora frente ao IDV? Olha, o desafio é esse ano de 2015, que é um ano que a gente sabe que vai ter o seu sacrifício, de deixar claro, então é lutar com o governo que ele se comunique claramente e que ele entenda o que, que a gente entenda o que ele está sabendo e aonde a gente vai sair, eu acho que esse é o desafio, porque todo mundo está disposto a dar a sua parcela de contribuição, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber o que é essa parcela e para onde que a gente está caminhando. Então, a primeira luta é para que a gente já está marcando reunião com os ministros todos, que a gente entenda, não é para pedir nada, que a gente entenda isso. E o segundo, eu acho que um trabalho com o IDV pode contribuir demais, é com a simplificação burocrática, porque já que não vai ter uma queda de impostos, que o custo Brasil é muito alto, através da burocracia, que é uma coisa que ninguém ganha, a gente pode economizar 2, 3 pontos dentro do nosso bonto online, ajudando simplesmente a simplificar, então é uma das coisas que o Brasil vai poder, que nós vamos poder ajudar bastante. E a senhora acha que é possível já sonhar com esse processo de desburocratização, simplificação? Eu não sei se é possível sonhar, é possível lutar para que ele possa, pelo menos algumas coisas sendo feitas, é o que nós do IDV vamos propor. E o que, por exemplo, a senhora acha que é possível fazer já para simplificar todo esse processo? Olha, a gente sabe que o Poupa Tempo resolveu muita coisa, o que a gente vê é que tem muitos papéis, muitos documentos, muita fragmentação, que de cara já dá para alimentar, e eu não posso te falar o que é, porque está sendo feito um estudo detalhado, mas o que a gente vai lançar é uma campanha do Simplifique Já, vamos pedir para lançar. Perspectiva do varejo para este ano, é possível pensar no aumento de vendas? Olha, a gente sempre pensa, o varejista sempre pensa, eu acho que vai ter um... No primeiro trimestre mais arrochado, com crescimento menor, até porque é natural isso, é muito gasto das pessoas, e esse ano mais ainda, porque a gente está tendo processos que aumentam de juros, aumento da carga tributária, reflete no bolso e também no nível de confiança, já vimos que esse nível de confiança de janeiro está um dos mais baixos. E o varejo vive de duas coisas, renda e emprego, e crédito, essas três, o crédito ainda de imprensa está totalmente sob controle, ela está totalmente, o que precisa ter é não ter queda de emprego e não ter queda da renda, então isso atrapalha, o movimento do varejo vem da renda, do crédito e do emprego. Então, o que nos ajudou nessa década, apesar do que, principalmente nos três últimos anos, é que não teve nível de desemprego e a renda cresceu, então por isso que o varejo continuou crescendo e gerando emprego. Hoje tem um redesenho econômico, né? De que maneira você acha que o varejo pode contribuir para esse redesenho econômico? Fazendo mais com menos, é o que eu estou falando, tentar mostrar ao governo que nós podemos fazer mais com menos dinheiro, e no aspecto burocrático, no aspecto de não ficar criando tanta multa, tanta coisa que não tem, de deixar as pessoas trabalharem e focar no que precisa para acertar o tesouro. O consumidor hoje, ele está diferente, ele está mais amadurecido, ele faz uma avaliação maior das suas compras e das suas necessidades, ele faz mais contas hoje, né? Mais contas do que pode ou não, do que cabe ou não no orçamento dele. A senhora acha que algum segmento, algum setor do varejo pode ter um impacto, sentir mais esse impacto dessa conta que o consumidor está fazendo? Eu acho que agora, nesses últimos dois anos, ele já fez isso. No primeiro momento, ele gastou muito no cartão, mas tanto é que a inadimplência está baixa. Então, os bancos vão poder liberar mais crédito, que a inadimplência está baixa. Então, o problema não é o crédito. Agora, o consumidor já vem fazendo conta nesses dois últimos anos, que se ele não fizesse, o primeiro sinal é a inadimplência alta. Então, ele já vem fazendo. Agora, lógico que tem segmento que vai sofrer mais do que o outro, mas eu não posso te dizer. Janeiro, para um segmento foi bom, de roupa para de elétrico já não foi tão bom. Então, é uma coisa que não dá. Alimentos não foi tão bom. E o alimento, ele pega bem na compra dele do mês, na necessidade dela básica. Ele pega porque ele estava comprando coisa que ele não comprava. Então, ele começa a cortar, muitas vezes, as coisas que não eram tão básicas. E em relação, especificamente, à classe C? Ela ingressou, ela passou a ter um poder aquisitivo, um poder de renda maior para aquisição. Isso é estatístico. E já quem diga que isso pode inverter, por conta mesmo do ajuste econômico. A gente nunca sabe, eu não acredito. Se não tiver, volto a apresentar, se não tiver desemprego, o salário mínimo já vai aumentar. Aí, ele vai ter, até porque ele não está acreditando em fazer muita dívida, nível de confiança. Agora, eu não acredito. Ainda só 10% da população tem máquina de lavar automática. 1% tem máquina de lavar louça, 2% da população. É muito pouco ainda. É muito pouco. O Brasil tem um mercado interno que falam que acabou, mas não acabou nenhum. As pessoas ainda não compram. Nós temos que construir mais de 20 milhões de casas, minha casa, minha vida, para poder ter um nível de habitação igual aos outros. Então, o Brasil tem um... Tanto é que todo mundo quer vir para o Brasil. Muitas vezes, o que atrapalha é a burocracia, o excesso de coisas. Mas, eu tenho estado com gente de fora, todo mundo quer estar no Brasil. E a senhora acha que, por exemplo, o Nordeste ainda é um foco, tem o foco das atenções? O Nordeste cresce muito mais do que no ano passado, porque, enquanto aqui, 54% das pessoas têm máquina de lavar automática, no Nordeste, só 27% têm. Então, é metade do mundo das pessoas. Tá. E como é que é, dona Luísa, administrar uma empresa do tamanho da sua, com cerca de 800 lojas, 23 mil funcionários e estar à frente do Instituto? Porque a senhora é uma das empresárias mais influentes que tem. Hoje é o seguinte, o Magazine Luiza tem uma governança. Nós temos CEO. Ele tem quatro diretores estatutários com ele. Então, eu entro muito mais nessas causas que dependem para ajudar o varejo, na cultura da companhia, no cliente, que eu sou a única coisa operacional. Mas, eu tenho muita facilidade de estar em vários lugares, porque eu também tenho facilidade de terceirizar, de ter as pessoas comigo certo. Tem uma equipe aqui no Magazine muito boa, como tem no IDV também. Então, assim, eu acho que se o Brasil não ir bem, os varejos brasileiros não vão. Então, nós, empresários, estamos cada dia mais conscientes que o país é nosso, que a gente tem que dar a nossa contribuição política, que não é ter cargo nem partido político, mas ter politicamente junto. A senhora acha que o que está faltando é ter mais fé no Brasil, ter mais fé na economia do Brasil? Não, eu acho assim. Não, a economia está passando um momento difícil e que vai ter que redirecionar. Que a Europa já está passando há oito anos, desde 2008, aliás. Então, a gente agora, nesse momento, é o primeiro momento mais difícil da economia, nos últimos, depois da crise do Lehmann. Então, a gente vai ter que estar... Então, é uma realidade. Agora, como é que a gente vai lidar com isso? É que depende da união nossa, dos empresários com o político, da comunicação do governo. Depende de deixar claras as regras do governo, tanto para o povo como para os empresários. A senhora acha que para 2016 já é possível pensar num cenário melhor em termos econômicos? Olha, a gente sempre pensa, mas eu estou querendo viver bem esse ano ainda. É uma coisa de cada vez. Acho que é isso, dona Luísa. Tá bom, muito obrigada. Eu queria também, mais uma coisinha, só queria que a senhora falasse a respeito do que é hoje desse compromisso de ser mulher, do empreendedorismo. Olha, o Brasil, para a Isópolis, tem 10 mil empreendedores pequenininhos. Ele é um país de natureza empreendedora. Em qualquer lugar do mundo, PPP, pense primeiro na pequena, porque é ela que gera e segura o emprego no mundo. Eu sou uma pessoa muito voltada para essa causa de pequena empresa. E a mulher, eu acho que a nossa luta é para que cada dia a gente consiga ter a posição em lugares mais altos, ter cota para mulheres em conselho, porque hoje só 7% está parada há mais de 100 anos. Então, que a mulher, porque a diversidade e a presença feminina contribuem muito para a economia do país. Isso está provado. Então, a minha luta não é contra o homem, mas é a favor da mulher. Então, ok. O brasileiro é empreendedor? Por natureza. Ele precisa ter a autoestima no Brasil melhor. Ele precisa saber que o país é dele, não é dos políticos, e parar de falar mal do seu país e de reclamar. Mas ele é, por natureza, ganhador, empreendedor, alegre, mas tem um espírito de falar mal do seu país, de autoestima baixa do seu país. E a senhora acredita que é num momento como esse, por exemplo, de redesenho da economia e tudo mais, é que, na verdade, surgem mais empreendedores? Não sei. Nesse momento de recessão, menos. Surgiram mais quando o país está indo bem. Quando está a recessão, as pessoas têm medo de investir. Sei. Ok, então. Muito obrigada. Obrigada, Nen. Obrigada. O programa Encontros recebeu a empresária Luísa Trajano. Ela acaba de assumir a presidência do IDV, Instituto para Desenvolvimento do Varejo.